Mas como vamos pegar os dados? Existe mais uma posição. E aí, onde está o seu amigo? É, o cara que vale um bilhão de dólares. Você quer bancar o Durão? Melhor. Superman, agora estou um pouco ocupado. Quando puder, esquenta a briga. Já! Tudo bem? Estou melhor do que eles. A Banshee apagou. Consegue mantê-la assim? Essa tecnologia é eficiente até em meta-humanos. Se ela tentar gritar, vai redirecionar o grito de volta a ela. Mas é... Todos querem a recompensa. Você não passa de um rato com asas. Afogar um rato é a melhor forma de se livrar dele. Pronto. Não foi difícil. Vou perguntar ao Coringa por que ele teve tanta dificuldade e nunca conseguiu isso. Para que não tenha sido uma completa perda de tempo, vou dar uma olhada debaixo da máscara. O que você quer com o dinheiro, Mongo? Justo você que só quer saber de conquistar o universo. Grunge, não sentir bem. Grunge vai se sentir bem pior. Carю. Que terá um bagunité com as pontas dagrenada de Luthor? Não sei! Dele! LUTO! Mongul não estava falante como de costume. E Grunde parecia um grande erudito. Música